Salve rapaziada, começando mais um vídeo intenso aí pro nosso canal Intenso BMX E hoje é mais um dia de rolê né rapaziada Nosso rolê diário aí pro canal Ih galera, tem novidades pra minha bike O que será? Vocês conseguem reparar? É mano, eu coloquei uma mesa Frontload Da Shadow A mesa usada Troquei na minha, topload Já fazia um tempo que eu queria colocar uma mesa frontload Eu já tive uma dessa Eu tinha uma sobrosa E Shadow bem style Curti mano Só não andei ainda Então vou treinar aqui, fazer uns testes Com certeza o guidão ficou mais baixo Então vamos ver aí se eu me adapto bem E vamos que vamos Sempre é animador fazer umas alterações no bicicleta Então vamos ver se essa valeu pena Uma quadra vazia aqui A baixa ficou mais baixa mano Curti, eu curti galera Eu tô um pouco mais abaixado na bicicleta Mas tá me dando mais estabilidade também Ui, que boné Então galera, curti Apesar de ainda não estar acostumado É sempre bom dar uma mudada na bike né Ficou legal o visual A mesa Shadow Vou mandar umas aqui e mostrar pra vocês Final de tarde, tá tudo vazio aqui Tranquilinho mano Graças a Deus Nossa galera Deu uma treinada na rampa lá No body spin de fly out Bagulinho tá bala mano Pegando fácil ó Galera, eu vou levar vocês Quase caí ali, cês viram? A pega bateu Ó o pico, ó o pico Ó o pico Isso aí galera Chamando na coroa 28 28 dente Boa moleque Pesadona Não volto mais pra Ben 5 Nem a palma 28 corre muito mais mano No fake Você dá menos pedalada No cubo cassete O meu bairro ficou outra Com essa coroa Não levou ninguém mano Haja energia também Tô levando vocês Numa pista de street Aqui do bairro Um bairro vizinho aqui Bem legal Tem uns caixotes Corrimão não é muita coisa Mas dá pra andar Bairro de Ion Aiba Daquele jeito Ficar esperto Sem preconceito Mas atividade dobrada Em qualquer lugar Tamo no Rio de Janeiro Aqui se eu vejo uma coisa suspeita Já bota o bonézinho na câmera Oi Bom dia galera Chegando na pista já Minha nozada tá lá Tô vendo já que a minha nozada vai Abolar E aí rapaziada Tranquilo Pega a visão da pistinha galera Ela é feita na imagem de uma quadra aqui Entre a calçada E uma quadra Tem um corrimãozinho Caixote subindo Caixote reto Uma quarta aqui também Baneirinho Uma escadinha lá Ué Vou gravar um vídeo Mano um salve aí Que eu tô gravando aqui Salve Ué Vocês são iguais Legal hein Vou botar no Youtube Qual o nome do canal? Canal Intenso BMX Intenso BMX É Tô canal? É Tá gravando agora? Aham Manda um salve aí Salve Salve Fala pra galera O que a galera tem que fazer pra Deixar o like e se inscrever Deixar o like e se inscrever no canal E ativar o sininho Boa moleque Vai receber todos os vídeos Mulher cara é brava Vai lá Vai lá Deixa o like Também tem que ir Porque eu não ando aqui Mano Curtiu? Curtiu? Curtiu Eu dou uma volta Eu dou uma volta Eu dou uma volta Daqui a pouco Tá? Qual o nome do canal? Intenso BMX Intenso BMX Eita Vou escrever Eu vou ver Eu vou te gravar Eu vou te gravar Eu vou te gravar писar a carne tempo Vamos ver É intensa BMX Ah? É Intenso BMX O que vai entrar com a mãe que dia? BMX intensamente. Não sei, cara. Vem pra cama. Tu vai trazer outra bike? Ah, é? Manda um abraço pra família. Abraço pra família! Quem vai me ajudar a filmar ali? Eu. Bate aí. Boa. O que é teu nome? Alô, Alô. E o teu? Calma. Calma. A minha nozada ficou doida, ó. É? Vou trazer minha biscoito. Vai lá, mano. Já é. O que tá lá embaixo? Vai pegar minha? Eu vou trocar a câmera já rapidinho. Vai chocando? A minha nozada fica com o carro. Nós temos a manobra com o carro. Vai lá, gente. Vai. Vai. Vai, vai. Vem. Gostou da manobra? Gostei. Gostei mais, ó. Ti, não vai embora agora não. Fica até 7 e meia, que é a hora que eu vou ter que ir embora. Não, Ti, fica até o ano novo aqui. Hã? Ele já mora aqui. Quem? Entendeu? Ele já mora aqui. Não vai ter como ele gravar vídeo porque a gente vai ter que fazer. Sei como, mas aqui ele vai ter que fazer muita coisa ainda. É, vai ter que editar ainda. Vai ter que fazer a... A capa. Quem gritou aí? Meu melhor presente de aniversário que eu vou gravar. Tô brincando, não tá retardado não. Meu aniversário é meu domingo. Qual é o melhor presente? Meu melhor presente de aniversário. O teu aniversário é hoje? Não, domingo. Ah é? Vai ganhar bike? Comprar um bike comigo, tô vendo bicicleta. Ah tem vários modelos lá. Tem bike pequeno? Tem bike pequeno? Tem. Mas tem que ser menorzinha pra tu. Tem que ser um aro 18. Que? Essa aqui é aro 20. Essa aqui é grande pra tu. Eu tô no avião. Então. Tinha que ser um aro 18. Eu tenho 10. Um pouquinho menor que essa. Eu puxo o grau. Com a roda menor. Eu levo essa rua toda. De bike grande? Que? De bike grande? Eu levo uma bike grande também. É? Me dá uma lá. Tô bom. Aham. Aham. Aqui tu vai botar no vídeo? Vou botar. Meu canal. Você não tá trabalhando? Tô. Trabalhando e andando de bike né. Tô trabalhando andando de bike. Filmando. Vídeo pro pessoal. Vedendo peça de bicicleta. Olha menuzada. Abri aqui no meio aqui ó. Chega assim ó. Espera ele. Sim. É intenso. Tem gente né? Tem. Olha eu vou abrir teu canal. Já é? Ah. Acho que a gente deu um bate boa essa. Aqui ó. Então galera. Não gosto de deixar a câmera muito parada. Porque sempre vem um. Pois é. Já aconteceu né? De alguém. E bater na câmera. Inclusive nesses dias que eu voltei a filmar. Fizeram isso. Mais um rolê de bike aí ó. Minha nozada ficou em choque. Parte 2 hein. Mais um rolê de bike aí ó. Minha nozada ficou em choque. Olha aqui no centro de campo grande então. Você vê. Olha como é que sobe. Olha aqui ó. Pega visão. E aí. Marciando o trem. Vou descer agora, rapaziada. É, rapaziada. Pancada, pancada. Daqui a pouco eu vou dar uma pata pra beber água. Muita energia, galera. Não é mole, não. Tem uma estação de tratamento aqui, ó. Kit médico. Esse cara vai ganhar dinheiro agora, hein. Vou mandar um bar aqui no meio, ó. Vai pra finalizar. Vou passar no lugar aqui, vou botar até a máscara, mano. Vou pegar esse corredor aqui, ó, de manual. Vou pegar o embalo, galera. Vou pegar o embalo, galera. É que nós não desce da bike não, irmão, só se for impossível. Quase matei e morri. Os caras não deixam nem a bicicleta passar, mas não acendeu não. Aí galera, essa paredinha aqui é o luxo para treinar uma ride, olha, ela é inclinada, mano. Você acha que eu não vou pegar? Claro que eu vou, mano, tá vazio. Aqui eu só dou uma porradinha, ó. Chegou em Bicano. E agora, ó. Isso aí eu vou ficar com o FF? Sim, eu vou ficar com o FF. Até mesmo. Valeu, mano. Valeu. E aí, rapaziada. E aí, galera. Fechando mais o vídeo do canal aí. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tava mais animado. A bike tá entrando na base. Fiquei animado com a peça nova aí também. E é isso, galera. Se você quiser adquirir peças também, bases completas, chama meu contato aí, intensobmx.com para fazer seus encomendas, encomendar sua bike completa e começar no esporte. Fala aí. E aí, mano? Pegou um vídeozinho pro Iotoba. Nossa V, então? Fala aí, fala aí, rapaziada. Galera do skate sempre fechando junto aí, mano. Se você gostou do vídeo, já tá escurecendo, vou encerrar por aqui. Então, deixa o like e se inscreve, né, meu parceiro? É, ativa o sininho. Já ia esquecer. E é isso. É, não pode esquecer, galera. Senão não recebe os vídeos. Até o próximo vídeo, galera, do nosso canal aí. Vamos dar mais rolê de bike, de skate. E é isso. E curtir a vida. É. Suar bastante. Vida que segue. Suar bastante a camisa. E evoluir. E ficar carecão. E ficar carecão. Moleque bobo, mano.